E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do CG Online. Hoje eu tenho um convidado que quando veio aqui fez muito sucesso, vocês pediram para trazer ele de novo. E agora ele vai gravar comigo uma sequência de vídeo aqui que eu espero que vocês gostem. O senhor GH, você quer que se chama de GH, quer que se chama de Gabriel, como é que vai ser? Cara, você que sabe que foi o melhor. Galera, o GH ele fez top 8 em Curitiba, Belo Horizonte? BH com Goiânia deck, então tipo assim, ele jogou também em Regional de São Paulo, perdeu o win-win lá na Epic Games, ganhou uns League Cup, League Challenge aí na temporada, inclusive esse aqui foi o último aí que venceu o Challenge, é isso? Isso, nesse fim de semana que teve. Então a gente vai mostrar aqui a listinha que eu achei um deck um pouquinho diferente, pelo menos eu não trouxe isso aqui para o canal assim, dessa forma, então a gente vai entender esse deck aqui que o GH diz que chama Zoroark Espeon. Eu achei ele meio que um pezinho no controle, um pezinho na agressividade, mas eu gosto que ele tem uma linha parece que um pouco maior de energias aqui, no finalzinho do jogo a gente entra com o Garbodor, Trash, Valanche, a gente não quer parar a habilidade do brother, a gente não liga para isso, vai ignorar? É isso mesmo? É isso mesmo, a gente tem habilidade também, então deixa ele usar dele. E o que você quer resumir esse deck, falar qual que é a graça desse deck, qual que é o bom do deck, é o Espeon que é o grande diferencial, porque o Zoroark virou aquela coisa padrão, né? Tipo assim, o que vai falar do Zoroark? O Zoroark compra, no fim das contas ele vai lá, bate 120, 120, fica nessa aí. Sim, eu acho um deck bem versátil, ele é o famoso mid-range, né? Você abusa do Espeon com a confusão dele, porque o oponente é obrigado a gastar recurso para sair do confuso, e se você precisar ser mais agressivo, você tem o Zoroark para bater de 120 no primeiro turno, matar básico, e no fim do jogo tem o Garbodor, para poder explodir todo mundo que ficar usando o item demais. Bom, acho que foi muito boa essa explicação, eu vou só traduzir aqui porque esse canal é informação, entendeu? E quando ele falar que mid-range, é porque esse deck ele joga bem ali no meio da partida, tá ligado? Se deixar levar ali para o meio do jogo ali, é um deck que vai sair melhor ali, ele não funciona muito no comecinho, não é aquela explosão do começo, não é aquele cara que vai te dominar lá no finalzão da partida, mas no meio campo ali, no meio da partida, mid-range, ele vai chegar bem ali contra você. Acho que é isso. Eu nunca fiz essas explicações aqui, mas talvez um dia eu mereça fazer um vídeo aí. Vai depender da curiosidade do pessoal, coloca aí, galera. Bom, a gente vai aqui com o Eevee, com a evolução por energia, você vai colocar uma energia básica nele, no nosso caso só energias psíquicas, e a gente vai poder buscar a evolução dele e colocar em cima dele, que no caso vai ser o Aspion, então a gente já pode evoluir o Aspion GX aí e estar com ele em campo no primeiro turno. Aí com uma energia ele dá o face psíquico e deixa o pokémon ativo do oponente confuso. Depois ele dá o psíquico por uma energia psíquica e duas incolores, ou seja, ele aceita a energia incolor dupla muito bem, né? Para causar 60 mais 30 para cada energia ligada no pokémon ativo do oponente. E temos aqui o Partilha GX, que coloca 10 marcadores de dano em todos os pokémons do oponente. Esse GX é muito usado? Ou, GH, tem alguma partida específica que você corre para dar esse GX aí? Cara, o jogo que você mais usa esse GX é contra decks de BuzzRow, que tem Lycanroc, ou Zoroark, que tem Lycanroc, porque ele faz o Rock Ruff no banco energizado, e você não consegue muito bem buscar ele com o Guzman. Então você dá o GX e mata o Rock Ruff energizado e deixa ele um turno atrás. Entendi. Porque geralmente ele vai atrás do Elixir máximo ali, né? O problema é se ele fizer do zero, né? Sim, aí ele vai ter que ir atrás do Rock Ruff, vai ter que ir atrás de energizar ele de novo, aí ele ter que energizar com o Elixir para poder energizar um Buzz ou o Junk, então você atrasa o jogo dele dessa forma. Manjei. E aqui nós vamos com o Clássico, esse aqui você já deve estar cansado. Se você não está cansado, tudo bem, a gente explica de novo. A gente tem aqui o Zorua, que vai virar o Zoroark GX, com a habilidade Troca. Você simplesmente descarta uma carta da sua mão para comprar duas cartas. Se isso não é um efeito bom, eu não sei o que é um efeito bom, porque é absurdo em qualquer jogo de card game. Isso aqui no banco imobiliário, para você comprar sorte ou revés, é bom, entendeu já? E aí por duas energias incolores, você pode dar batidas desenfreadas, para 20 danos vezes todos os pokémons seus em jogo. O GX a gente ignora porque a gente não tem energias noturnas. E aqui a gente tem o Zoroark com a habilidade de substituir aqui, né? O Mindy... Ai, esqueci o nome desse inglês. Mas tudo bem. O... É... Estendim. 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 Aí ele vai lá e se torna o seu pokémon ativo, tá? Se você quiser. Ele sai do banco e se torna o seu pokémon ativo, ele dá um rushinho ali para frente. Depois, por duas energias incolores, ele dá automada mental para 10 de dano mais, 30 para cada pokémon no banco do oponente. O Zoroark GX ele bate de acordo com os seus pokémons em jogo. O Zoroark Baby aqui, que a gente vai chamar já que ele é um pouquinho menor, né? Sem de vida. Ele causa dano de acordo com os pokémons do oponente em jogo. Aí nós temos aqui um Necrozma GX com a habilidade final da luz. Ele não toma dano de nenhum pokémon do tipo incolor. Com um ataque Explosão Primática, causa 10 de dano mais, 60 para cada energia psíquica que tiver nesse pokémon. E ele tem que descartar, né? Tipo, todas as energias psíquicas que tiverem ligadas nesse pokémon. Mas eu acho que a graça aqui é o GX, o raio preto GX, que vai causar sim de dano em todos os pokémons GX e X do seu oponente. Quando você... Isso aqui é uma questão mais situacional, quando você vê um Volcano na frente. Como é que é? Viu muito GX, viu muito X, você começa a pensar na possibilidade de bater com o Necrozma. Sim, e principalmente contra decks que tem Zoroark, porque o Weston bate na resistência do Zoroark. Com o Necrozma você ajuda a maciar o Zoroark para você dar um hit para matar depois. Beleza. Deu bem. Aqui a gente tem duas Tapulelis, que com a habilidade Toque Assombroso, ela entra em campo e busca um apoiador no nosso baralho e coloca na sua mão. E depois ela ataca com Impulse de Energia, causando 20 dano vezes as energias ligadas nela e no pokémon do seu oponente. Nessa vez a gente tem a opção do Cura Tapo, que vai curar dois pokémons do banco aí por conta da energia psíquica. Pode ser que seja útil também, dependendo da situação aí, usar esse GX. Para o late game, se o oponente dormiu ali, como o GH disse, usou muito item, você tem o Trubish, que depois vai virar o Garbodor, que simplesmente com uma energia psíquica ele causa 20 dano vezes todos os itens na pilha de descarte do seu oponente. Como todo bom deck de Zoroark e GX, a gente caminha aqui com o Enigma do Tempo para recuperação de recursos, né? Às vezes a gente pode ter que dar uma troca errada, né? Tipo, uma troca necessária naquele momento, mas é um recurso importante. E depois que a gente junta dois Enigmas do Tempo, a gente pode jogar os dois ao mesmo tempo para pegar duas cartas da pilha de descarte e voltar para a nossa mão. Uma Maca de Resgate com duas opções, ou você pega um pokémon da pilha de descarte e volta para a mão, ou pega três pokémons da pilha de descarte e volta para o deck. O Super Bastão tem um efeito um pouquinho diferente aí, né? Vai voltar uma combinação de até três energias básicas e pokémon do seu deck, só que volta direto do apílio de descarte e volta para o deck. Ultra Ball Clássico descarta duas cartas da mão para pegar um pokémon do deck e colocar na sua mão. Ventilador de Campo descarta uma combinação de até duas ferramentas em jogo, ou estádio, e é isso, descarta elas. Cidade Paralela, normalmente isso aqui é jogar para o lado do oponente, né, cara? O lado azulzinho aqui, ó, que vai deixar ele ali com três pokémons no máximo no banco, complicar um pouco mais aí a jogatina de alguns decks. Sim, e contra alguns decks pode ser que seja útil colocar o de tirar 20 dano. Mas a maioria é para o lado azul mesmo. É, Golizopode só? Qual seria aqui que você acha que é meio tenso jogar o vermelho para reduzir 20? Golizopode, Volcanion, talvez Glaceon, depende muito da match como é que ela está se desenvolvendo. Beleza, a gente vai com o estádio só para ter uma opção ali de quebrar o estádio do cara. Vamos com o Macerola, vai voltar um pokémon com todas as cartas ligadas nele que tiver com dano para a sua mão. Duas Bridgets, você pega três pokémons básicos do seu deck e coloca em banco, no banco. A Cintia, três Cintias, vai embaralhar a sua mão e vai comprar seis cartas. O Guthuma vai dar alvo em um pokémon do banco do seu oponente e vai trazer para ativo e você substitui o seu pokémon ativo também por um do banco. O N e os dois jogadores embaralham a mão no deck e compram a mesma quantidade de prêmios que ele restam. Professor Cicamore, os dois jogadores descartam a mão para comprar sete cartas. Você descarta a mão para comprar sete cartas e os dois jogadores? Não, senão é muito roubado. Seria a carta dos decks de milar os decks aí. A galera usava oito Cicamore. Quatro Cicamore, quatro Palped, quatro Samina. Aí acelou. Faixa de escolha, vai aumentar 30 de dano contra pokémon X e GX e a Pedra Flutuante vai deixar algum pokémon seu com zero de Cuxa e Cua. A nossa linha de energia são quatro incolores duplas e seis energias básicas psíquicas. Bora ver esse deck na prática. Bora jogar que eu estou um pouco ansioso. Eu acho que ele é meio agressivinho, mas eu acho que vai ser legal. A gente colocou isso daqui de Zoroark. Espion. Espion. Está aqui. Bora ver como é que ele se sai. Contra uma good match aí, né? Até onde eu saiba. Porque vai ser lutador. É. Provavelmente é BuzzWall com o Garbador. Teoricamente, a gente tem que arrasar. O GH já chegou aqui com sorte. Ele já chegou ganhando a moeda. É, mas a mão não está muito legal, não. Se não tivesse o N, mas tem um N aí, pelo menos, não? É, pelo menos. Olha aí. Melhorou dois reais. Abaixa o IV, liga a float no ativo, hein? Agora só tem que achar uma pseudo-energia psíquica e mudou a nossa vida aí. Pronto. Nossa. Nossa. Ah, beleza. Agora está de boa. Zoro, energia. E passa. Vamos ver o deck como é que está. Tá, tem um Espion só. Tem um Espion nos Praze. Todos os Zoroark estão aí. Um Zoroa Praze. Um Garbador Praze. Ah, não. O Garbador está na mão. Todos os Enigmas estão aí. Então, tem um Gusma Praze, aparentemente. Uma energia. Tem uma de cada no prêmio. É. Tá. Beleza. Passa com o Espion na frente ou não? Eu acho que não. Nessa lista de Bozo ou Garbador não vai ventilador ou se vai, vai um. Então, dá pra deixar só o outro bicho mesmo. Então, beleza. Aí usamos a malícia do online, né? A gente está roubando aí com informações do Pokémon do Seja Online. Isso na vida real não acontece. De saber as cartas do deck. A não ser que o cara vai com a deck box desse jeito aqui, ó. Igual do online. Ele vai com o deck assim, ó. Tipo, meu deck é lutador e o cara chega com o playmatch assim do Buzzhole, sabe? Do Buzzhole. Com o Sleeve do Garbador. Ah, ele vai pra matar o Zoro. Tá bom. Isso não é muito bom pra gente, não, mas tá tranquilo. Tem Espion. Foi bem ruim, na verdade. Eu fiquei bem chateado aqui. Emocionalmente me abalei. Pra ser sincero. Pois é. Eu queria fazer Zoroark agora, mas vamos de Bridget. Antes. Tanto faz, pode ser. Zoro, Zoroa? Zoro, Zoroa e... Como a gente não tem outro Espion, pode ser outro Trubish. Aí você pode evoluir o primeiro Garbador, recuar e bater de Espion. Vamos lá. A gente acerta na fraqueza, deixa ele confuso, agora ele depende de Karo Coroa. Mas ele pode continuar a gracinha dele de ficar cavando o Gusmo aí, que inclusive não é a gracinha, é a play certa, né? É, e eu acho que é o que ele vai fazer, mas beleza. Tá tranquilo. A gente vai ter um Zoroark, pelo menos. Tá faltando uma float aí pra ele fazer o combinho, né? Não, ele vai recuar primeiro. Entendi. Aí ele mandou bem. Bom, espero que a gente topdeck uma coisa bem inútil pra gente dar troca nela, porque eu não queria descartar o Enigma, não. Energia. Pode ser Energia. Faz Zoroark, descarta Energia. Ah, liga a Choice no Espion, sobe e bate. Vai deixar a situação pra ele bem complicada. Faz o Eevee ou não? Não, deixa ele na mão. Se precisar descartar contra a ball ou com a troca. Beleza. Ele fica com poderosos 10 de dano. Eu queria uma double, né? Mas tudo bem. Vai vir ainda. Eu confio. Cara, é muita pressão, né? O Espion joga uma pressão infinita pra cima do BuzzRole. Joga, porque ele tem que ficar fazendo o rolê de recuar, senão fica difícil pra ele. Mas ganhamos tudo. Tudo que eu queria o cara me deu. Tá vendo? Na hora que a gente, sabe, a gente pensa que não vai conseguir, mas o oponente mesmo faz pra gente. Isso aí chama fé. Atitude fé. Sim, sim. Aparentemente ele não pegou energia, não. E deu cara. Ele acertou o ataque. Foi ousado, hein? Foi ousado. Mas tranquilo. Tá bom. Vamos, deixa eu pensar aqui. Se ele ligar uma energia, a gente dá 180 de dano com o Psiclo. Eu acho que eu quero usar o GX Sturr, que a gente pode dar 10 no ativo e distribuir os danos nos dois BuzzVol e no Espion. Então a gente pode dar 10 no ativo e falta 9. A gente coloca 2 no Tapulele pra poder bater com o Zoroark ultramente. Aliás, coloca 5 no Tapulele. Pode dar 1. Sem usar maca, sem nada, é isso que eu quero saber. Não, a gente vai usar. Dá a maca, porque eu tô pensando nos cálculos do GX aqui antes. Mas pode dar a maca, eu volto o Zoroark pro banco já. Cintia. Sem dar troca. Dá uma troca na Energia Psica. Tô ficando com medo já de perder as energias. Ah, deu tranquilo. E liga uma Energia Psica no Garbo... Ah, não, a gente ligou a Double. Beleza. Então, só isso, dá o GX. 10 no Buzzsaw da frente. 5 no Tapulele. E os outros 4? 2 em cada. Buzzsaw. Cirúrgico aí o GX do GX do GH. Sim, sim. Mais um Gusma. Vou precisar desse Gusma. Eu tô muito maloqueiro, velho, hoje, com essa touca. Meu Deus do céu. Desculpa aí, pai e mãe. É porque a careca tá incomodando. Começou a incomodar. Come aí. uma mulher. Quando bate o frio. Tá tranquilo. A gente tem troca, ele não tem. Mais ou menos, né? Ele tem um bicho ali chamado Garmodor também. É. Agora, nosso sonho é um Gusma. Nosso sonho é um Gusma? show, não? Não. Não. Mas tem Lele. Sim, dá outra bala pra Lele. Você pode descartar o Cicamore. E a Choice. Lele. Sim, Lele e Gusma. Gusma tem dois, pelo menos. Você acha que ele vai desistir? Ah, acho que não. N não, pelo amor de Deus. N é top nesse momento. Aí se liga a Cicca no Garmodor sem float. Traz o Buzzwall. Recua e usa o segundo ataque psíquico. Você vai passar com os dois Enigma na mão. Vou. Blefando, falando assim, eu não tenho nada. É, vamos, pra pegar o Gusma se precisar de novo. É, estamos bem roubados, né? Mas é porque a partida é muito favorável, né, mano? É, bastante favorável. Quantos itens ele tem na bilha dele? Três. Ele tem três? Nossa, tá tranquilo, então. Aí o Garboldor com três itens de Choice bate 60, mais 30 da Choice 90, na fraqueta 180. Com o ping que a gente deu, o Garboldor mesmo já mata. Se ele matar o Westpion, né? Sim. Então, acabou. Sim. sobe o Garboldor de Flute pelos bons costumes. Double puzzle, Choice. E é isso. E aí, ele desistiu. É, já sabia que não tinha como. Beleza. Achei que o deck fluiu muito bem. Se a gente tiver mais uma gameplay dessa, acho que nem precisa de três, não. O deck foi muito suave. Acho que todo mundo tá vendo aí, gostou e tal. a gente vai pegar um... Goliza ou pode? Eu acho que quando a deck box é cinza, não é quem comprou, não, o kit do Mundial. É quem jogou São Francisco. Ah, é? É. Ó. Eu saiba, sim. Acho que te reconheceu, hein? Acho que não. Eu não sou famoso, não. Entre essa galera, não. Victory Team, um, dois, três. Só se for a galera dos Limitless da vida. Mas eu não sei, não, quem é o Victory Team. Fiquei sem graça aqui. Mas ele não deve ser, não. Deve ser só... Deve ser só um cara educado da internet. Beleza. Você pode dar uma... Três ultra bons, setecentos e cinquenta reais aqui. Eu acho que a gente pode descartar a Maca ou as três ultra bons. Deixa eu pensar bem aqui. O que a gente vai precisar mais? A choice a gente vai precisar. Você pode descartar ultra bom e Maca, então. Que tem super hot também no deck? Lily Bridget. Lily Bridget. Não tem risco das duas prazar não, né? É muito... O risco sempre tem, mas... É difícil, viu? Não, depende. Já aconteceu? Já aconteceu de eu prazar dois Esplan GX. Não, mas... Pois é. A Bridget não prazar. A Leila não. Dois Zoro ou o Ife? E é isso, né? É isso. Olha lá, ativou a habilidade do poderoso WinPod. Já subiu aqui o simbolozinho. É, provavelmente a jogada de Tapu Koko. Mas não, ele veio com três... Mas ele deve ter... Às vezes tem na mão, né? Tem, vamos ver. Já veio com três Raposa, só usou a habilidade mesmo. E passou. É... Você pode baixar a Choice em um Zoroa, porque eu não quero sacar ela. E da Cintia. Sem energias psíquicas. Mas a gente ainda tem um Zoroa. É. Dá a troca em um N. Acho que a gente não vai conseguir bater esse turn. Não. Só passa. Não quero dar esse Ultra Ball, não. Certeza? Certeza. Pode passar. Sem energia, sem nada. Não tem item, né, cara? Esse deck direito, né? Também de lá. É muito difícil deixar dano com o Garbodor. Não, com o Garbodor é bem complicado mesmo. A gente vai ter que jogar na base dos Zoroarcs. Talvez um Necrosmo. Só que esses dois turnos sem energia vai ser meio complicado. Mas pra gente achar uma energia no turno passado, eu ia ter que dar a Ultra Ball descartando duas cartas, pegar o Zoroarcs, descartar uma terceira pra ir atrás da energia. E como o nosso top deck vai ser uma energia, eu ia te falar que valeria a pena. Vamos ver, vamos ver. Eu sinto aqui, ó. Eu tenho... Eu jogo com o JavaScript aberto aqui, ó, os negócios abertos aqui. A gente sabe tudo do jogo. Por isso que os torneios grandes não eram online. Aí, ó, galera... Cara, eu tinha que ter um hack pra esse jogo, velho. Eu queria ter um hack desse jogo só pra eu não perder na moeda. Você pira? Eu queria... Sabe o que eu queria? Eu queria deixar a moeda 50-50. Porque eu tenho certeza que ela não é 50-50. Entendeu? Eu queria ter um hack pra deixar ela balanceada 50-50. E talvez também colocar um hack pra não vir uma mão com seis energias. Eu costumo perder a maioria das moedas. Eu perco todas também, mano. Eu queria perguntar aí se eu choro demais ou se eu nunca saberemos se aquela carta era uma energia. É, agora eu nunca saberemos. Aí ele vai matar esse truque, mas não é tão problema assim, não. A gente volta de Espeon ou não? Não. Eu acho que de Zoroark. Porque o Espeon vai bater muito pouco nele. O Espeon ele é muito bom contra o Gullizoport, mas... Mas tem que achar a Double, né? Você vai correr esse risco? Vou. Tem que correr esse risco. Só para o Zoroark de Choice. Que a gente está com dois Zoroark agora. Tá. Mas aí você pode descartar um trechalente da mão com a troca. Então vamos lá. Descarta a Brigitte. Cadê a Double? Sem Double. Tá. Então vamos fazer outro tipo de jogada. Vamos ligar a energia no Espeon, mandar o Guzman atapulele e colocar paralelo para ele. Aí sim. Aí eu achei top. Chama humildade. E... Deixa eu pensar aqui... Tá. Beleza. Estou pensando se vale a pena dar outra bola para outro Zoroark e deixar esse Kamor na mão para outro turno já. Hum... Acho que talvez valha a pena, viu? Será? É tão importante assim? Só passa, só passa, só passa. Só passa não. Trintão, trintão. É, trintão. Foi mal. Trintão, trintão de lei aí, ó. Senão... É, já deixa no jeito para eu morrer para o Zoroark futuramente. Ou então ele dá a Cerola. Ou então ele vai dar a Cerola agora. Deixa ele gastar uma Cerola. Por uma que não adianta, né, velho? Os caras gastam a Cerola, gastam a Cerola e vêm de Double Puzzle. Volta todos as Cerolas. O cara no Double Puzzle volta duas Cerolas, velho. Isso é imoral, sabe? É verdade. Tá com um... Será que é Stuntkart inútil mesmo? Sei lá, ele continua na troca e... Ah, deve ser um monte de Pokémon em energia, sei lá. Olha aí. Tem que ter Float, né, quando é assim. Olha o Gozo, né? Gozo, tá, beleza. Ok. Eu acho que a gente vai ter que dar esse Camargo. Faz assim. O que a gente vai fazer agora? A gente tem que bater com esse Zoroark. Dá uma troca no Zoroark Baby e vir para o primeiro. No... Tá. True Bitch. Vê quantos itens tem lá. Eu acho que tem poucos ainda. Mas... Tem poucos. Um, dois, três. Um, dois, três. Três, tá. Tranquilo. Eu acho que a gente vai dar... essa Ultra Ball. Infelizmente, a gente vai ter que descartar o puzzle. Certo. E o ventilador? E o ventilador. Vamos ver. O Necrozman tá aí, tá, né? Você pode pegar o Necrozman, então. Baixa ele. Não sei se eu vou ligar a energia. Eu acho que é melhor a gente ir atrás da Double. É. Pode ir, Das Camargo. A gente tem uma troca ainda. Tá. Beleza. Você pode dar a troca na Ultra Ball. Beleza. Todas as Doubles. Nossa. Tá. Liga a Double na frente e bate. A gente vai ter que aproveitar que... que o Zoroark já tá aí. Provavelmente ele dá a Cerola, mas aí ele tem que baixar o Impod, né? Ele não vai baixar o Golizopoide direto. Sim. Vai ficar um turno aí. Doze cartas na mão. Victory Team. Você tem que ter alguma coisa pra fazer. Uma ação interessante. Sei lá. Bate com o GX. Não é interessante bater com o GX, não, pra ele. Ó, quatro itens. É, ele tá aumentando. Daqui a pouco ele tá batendo 100 ou 130 com o Choice. Tem que voltar os bichos lá, né? Não pode esquecer eles, não. Antes de dar o Super Bastão aqui, já... A Maca já foi embora. Tá. Double Pozo. Vai pegar a Cerola. Mais itens pra pilha. Sim. Cerola e faixa. Que aí ele consegue matar o Zoroark. Tá. Beleza. Esse cara tem a Cerola na mão, viu? Ô, GH, se a gente ficar deixando ele jogar com essa mão desse tamanho aí, eu acho que ele vai... Todo turno ele vai combar. Sobe a Tapulele que a gente vai ligar a Float nela. Então, eu quero dar um N. Deixa eu ver se eu consigo achar esse N. Dá uma troca... Pode ligar. Ah, uma troca na Energia... Energia Psíquica, será? Acho que sim. É, sem N. A gente vai ter que jogar com isso aí. Baixa um Zorua. Liga a Choice no... Não, deixa eu pensar aqui. Eu queria preparar esse Necrosma, mas tá meio difícil preparar ele. Faz assim, liga a Double no Aspion. Vamos dar o GX. E matar aquele Winpod e dar dano no Zoroark. Dá Super Rod. Volta... O Zoroark Baby. Um Trubish, um Garbador. Sério? Você não tá preocupado com Energia, não? Não, né? Não. Tem mais Energia. Qualquer coisa tem Double Puzzle, se precisar. Mais tarde. Sobe o Aspion, dá o GX, mata o Winpod. E 30 no Zoroark ativo. Sim, senhor. Ou então... Pode ser 30 no ativo mesmo. Eu acho que não muda nada. Às vezes era talvez melhor ter dado 2 na Lely mesmo. Muda talvez com o Garbador. Eu fiz isso uma vez, e o cara zoe item a ponto de faltar 10 de dano de eu matar o Zoroark com o Garbador. Aí por isso que... Por isso que hoje em dia eu prefiro arriscar colocar no Zoroark mesmo. Tem 6 itens, né? Ele tem... Segundo o jogo, ele tem quantas cartas na mão? 17? Parece que ele tem 17 cartas na mão. 18. Isso aí tem que chamar o juiz, né? Se o seu oponente tem 18 cartas na mão, alguma coisa com certeza não tá certa, tá? Você pode chamar o juiz. É até difícil pra ele ver quais cartas são. Hoje a gente tem que ler a frase do dia. Cadê a frase do dia, GH? Vamos achar. O que o Crack Daniel falou. Aí procurei uma. Crack Daniel, do último vídeo. Já tem que ser do último vídeo. Cadê nossas mídias aqui do nosso grupo? Excelente. Onde só tem assunto bom. Só coisa top. Vamos lá. A frase do Crack Daniel pra vocês, hein? Se você quiser, se você se esforçar, se você treinar, se você entrar de cabeça, se você se concentrar, nada garante que você vai conseguir. Então, é isso aí. É isso aí, o nosso... É isso aí eu vi. Pura verdade. Pura verdade. Choque de realidade, tá? É isso aí que chama. E aí morreu, né? Esse mil. Sim, sim. É isso aí que ele fez esse aí. Não entendi. Não, ele vai matar o Esp. Ele vai ficar um praz. Morreu. Mas a gente precisa urgente, Wayne. Precisa, porque realmente é foda. O cara jogar com 20 cartas na mão não é brincadeira. Cara, mas aonde tá falando que ele tem estante de carta? É errado isso. Na mão ali ele não tem estudo, não. Sobe o Zoroark. Nossa. Olha o mundo no top deck. Enrubado. Beleza. Double. Baixa o Zoroark. Com Choice ou sem Choice? Pode ser sem Choice. Liga Choice no Trub. N. E agora tem que torcer, né? Tá. A gente pode dar uma troca na Float. Pior que eu gostava da Float, hein? Evolui pro Zoroark, baby. Zoroark. E Knockout. Tamo bem. Só que não. É, tá difícil, mas ainda dá. Por um fiozinho aí, né? Vamos ver. A gente precisa matar um Vasco dele e depois matar a Tapleira. É possível. É que se eu tivesse pingado o Natapulele, não ia mudar em nada. Porque nem o Necrose o matava depois. Realmente. Agora foi cruel isso aí. É. A gente tem outros duas. Nossa, ele achou tudo, né? Convenhamos. Ele acha que esse Camorra ali do N pra 1 é paia. Mesmo que eu na troca e tal. Achou tudo. Nossa. Ah, Lele e Necrozman. Necrozman, pelo visto, com o martelo rolando, não vai dar pra jogar, não. Quantos itens ele tem já? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete. Tá. Dá a troca no Westphal. A gente precisava do Grabador agora. A gente vai ter que dar a Cintia. Baixa a Choice atrás, sem ser no Zorark Baby, que eu acho que não vai fazer muita diferença. E vamos dar a Cintia. Mas você quer dar a Cintia pra comprar o quê? A Double pra bater o Zorark Baby. Aí você baixa o Grabador, que é a única saída que a gente tá tendo por enquanto. Você pode dar o ventilador deixa eu ver o que que tira. Tira a Float pra ele não dar a Guzman e recuar. E tira pode tirar essa Choice do ativo, porque aí ele não consegue matar o Zorark, que é a Choice. Só se ele baixar mais um Pokémon, que eu acho que ele não tem por enquanto. Estendim. Delicado aí. Tá complicado. Tá muito complicado. Quantos doubles já foram dele? Uma. Nossa senhora, ele tem mais duas as doubles. Não, acabou de jogar uma fora, inclusive. que ele nem liga. Ah, eu acho que ele tem como ganhar, então. Que é Guzman, né? Não, ele bateu. Ué, ele matou. Ele é um Pokémon, né? Ele fez um Pokémon. É verdade. Ele fez o Impod, buscou o Impod, e Double, e é isso aí. Sim, sim. Não tinha como a gente virar, não. A gente ficou dois turnos sem energia, foi bem difícil pra gente. Achei que foi bonito. Gostei. Foi interessante. Foi diferente dos outros que tava tendo aqui do Zoroark. Pelo menos me animou um pouquinho mais. Ah, é? Comecei a desanimar com isso aí. O Zoroark parece que eu dei uma cansada dele, sabe? Eu não sei o que eu faço, mas eu dei uma cansada do Zoroark. Não tem como cansar dele, porque ele tá só começando. Ah, realmente, realmente. Ele tá só começando, viu? Vai ter a rotação. Sabe quem vai continuar bombando? O Zoroark. E aí depois só que ele cai. Então tem um ano e meio de Zoroark aí pela frente. No mínimo. E ele vai jogar em quase todos os decks. Fora o Reprint, que tá ameaçando aí, hein? Se prepara que vai vir. A não ser que eles lançam, sei lá, uma nomenclatura nova, tipo Pokémon Tilsan, entendeu? No lugar do Zack, GX. Aí vem o TS, Pokémon Taylor Swift. Aí, sei lá, acontece um negócio assim, aí eles... Aí talvez eles têm que relançar o Zoroark com o nome da nova nomenclatura. Aí pode ser. Sim, sim. Bom, Jh, é isso aí. Muito obrigado, velho. Achei que foi ótimo aí. Muitíssimo obrigado pela participação. Espero que você tenha gostado. Tamo junto. Valeu, eu que agradeço. Gente, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Brofijo dos Brothers pra encerrar. Tamo junto e até a próxima. Valeu demais. Uh! Tchau! Tchau, 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 tchau.